No primeiro link da descrição você aprende a ganhar até 5 mil reais por mês, não perca tempo e acesse já. Famoso e polêmico por acertar diversas previsões, Vidente Carlinhos assustou a todos ao trazer uma previsão terrível para esse ano de 2019. Segundo Carlinhos, ele vê alguma tragédia espacial, algum tipo de cometa ou até mesmo um asteroide caindo no planeta Terra. Segundo Carlinhos, isso pode acontecer ainda em 2019, o mais tardar no começo de 2020 e segundo ele será uma grande destruição para o planeta Terra. Ainda segundo Vidente, ele é apenas um vidente, precisa falar aquilo que vê. Ele não consegue impedir as coisas de acontecer e nem de não acontecer e ele torce para que tudo isso seja uma mentira e que não aconteça. Mas o que ele vem vendo durante uns tempos é uma enorme pedra caindo no planeta Terra. Opinem nos comentários se acreditam e tchau.